É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Vai ser querido, querido Chaves com mais uma história pra você Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Toda criança gosta de ver Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Com mais uma história pra você Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Nesse luto você vai ver Ele é o Chaves